Nós não deveríamos insistir com ninguém para ser desibista e ofertante. É uma questão de consciência, de princípio. O pastor não devia pedir para ninguém, irmão, não cola o chiclete debaixo da cadeira, não. Porque quando você vai na casa da tua mãe e do teu pai, você não cola o chiclete lá. As pessoas estão tão desgostosas de igreja. Se você foi em alguns países da Europa, em algumas cidades onde existiam mega templos, hoje não existem mais igreja. Os crentes perderam totalmente o desejo por igreja. O desejo por casa de Deus. O filho pródigo perdeu a alegria pela casa do pai. Tem gente achando que está pagando uma dívida com Deus em congregar. Que ele está fazendo um favor para o pastor da igreja em congregar. Ele acha que vira uma vez na igreja, ó Deus, eu estou aqui. Não, 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 não é senão. Nós temos que amar isso. Nós temos que estar aqui por prazer. Nós não temos que estar aqui só porque alguém convidou, só porque o pastor chamou, só porque tem cumprimento, não. Eu sei que a maioria de vocês está aqui porque você quer. A maioria de vocês trabalharam a semana inteira. A maioria de vocês levantaram de madrugada, alguém diz, dorme até mais tarde, hoje é domingo. O pastor, não. Hoje eu vou estar na casa do meu pai. Mas por que você vai? Porque eu gosto. Porque eu anelo pelos seus atos. Quantos amam a casa de Deus? Diga amém. E aí E aí E aí